Os jogos do tradicional torneio que reúne jovens promessas do futebol acontecem no estádio Arena da Floresta. Os principais times rondonienses foram desclassificados logo nas primeiras eliminatórias e a grande final ficou por conta de dois dos melhores times de futebol de base da capital acreana, Rio Branco vs Independência. E desta vez quem levou a melhor foi o time do Rio Branco. Fizemos uma semana boa de treino e esperamos trazer essa semana para cá, que hoje que é o dia, da grande final, com uma boa equipe do outro lado, respeitamos muito. Ao todo, 48 times participaram do torneio que tem por finalidade promover uma maior interação entre o futebol dos dois estados, Acre e Rondônia. Para o organizador do evento, Josemir Calisto, a competição é, acima de tudo, um importante evento cultural e esportivo. Olha, foi incentivado para incentivar as pragas esportivas e culturais, né, e trazer as equipes de Rondônia para montar um intercâmbio, porque no futebol em si, em qualquer tipo de esporte, tem que ter um intercâmbio. E quando a gente chega a uma final acriana, para a gente, a gente se sente gratificado, porque o troféu ficou em casa mais uma vez.